Música Sempre é vindo de tão longe Pesca, beijado, janga Pois como sujo tivera Mas se desfronte é quando ela existiria em seu olhar O caminho é pesado E é preciso descansar Bom filho, mú hum, retor de Ti Ó, lá, aborda e um vídeo para contigo então Será o que é 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 Galilei Se Jesus Cristo quer entrar a mim no mundo Aí vem dentro do meu coração Quero um lugar para fazer morada E manda a chuva pra esse teu serão Que a dica de uma verdadeira vida Onde a justiça e a liberdade amor Abre essa porta e o que te dá Pra fazer moradia e de couro e de calor Por isso, abre e já nasceu A porta do meu coração Venha já ser o lindo Receber a salvação Deixa Jesus Cristo entrar Tanto a dor a te abraçar Por isso, abre e já nasceu A porta do meu coração Venha já ser o lindo Receber a salvação Deixa Jesus Cristo entrar Tanto a dor a te abraçar Tanto a dor a te abraçar Se a boca não volta, vai se achar abrido Mas verdadeira, a dor a te abraçar Tanto a dor a te abraçar E a perda 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 Fica a perda e 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 a perda Por isso, abre já, seu domingo, a porta do teu coração Venha já, seu domingo, recebe a salvação Deixa Jesus Cristo entrar, dança a palavra que reja Por isso, abre já, seu domingo, a porta do teu coração Venha já, seu domingo, recebe a salvação Deixa Jesus Cristo entrar, dança a palavra que abraça Por isso, abre já, seu domingo, a porta do teu coração Venha já, seu domingo, recebe a salvação Deixa Jesus Cristo entrar, dança a palavra que abraça Deixa Jesus entrar, dança a palavra que abraça